Bem-vindo ao Dicionário de SEO, o quadro aqui no canal onde eu pego um termo do universo de SEO e te explico exatamente o que ele significa. E o termo de hoje é Description. A Description ou Meta Description nada mais é do que uma descrição que você faz da sua página. Ela vai estar dentro do seu código HTML numa tagzinha que se chama Meta, por isso que ela é conhecida também como Meta Description. E onde que isso aqui aparece e como que isso influencia o SEO? Lá nos resultados de pesquisa do Google, esse texto que você vai colocar dentro dessa tag, da Meta Description, ele vai aparecer diretamente lá no resultado de pesquisa do Google. Por isso que é muito importante você preencher ele corretamente. Lá na interface do Google só são exibidos no máximo 160 caracteres. Então, utilize os 160 caracteres que você pode, que vão aparecer lá na interface do Google, para realmente convidar o usuário para clicar no seu resultado de pesquisa e então ele vai acessar o seu site a partir das buscas do Google. Vale lembrar que a Meta Description não é um fator de posicionamento, porém é muito importante que você saiba utilizá-la corretamente dentro da sua estratégia de SEO. E esse é o termo de hoje do dicionário de SEO. Se você ficou com alguma dúvida sobre Description, deixe aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E eu te vejo num próximo vídeo que vai aparecer aí na tela agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.